Ano passado foi meio devagar, quase parando, né? Mas tivemos jogos bons que ninguém percebeu E alguns que eu tô me apontando agora, não gostei Mas eu sei que todo mundo amou E para de se mexer, para de se mexer, para, por favor, por favor Beleza, beleza Não, de novo não, fica quieto Agora, esse ano, eu posso começar com o jogo que teve uma demo horrível E de repente, toma! Um survival horror que traz de volta o terror de verdade pra série que já tava desgastada Resident Evil 7 é realmente um jogão Quem é que fala jogão? Mas ele tem medo, tem sustos, tem personagens novos, tem personagem velho E segundo a Capcom, a gente podia jogar sem ter jogado os outros E eu nunca confiei Mas tudo bem, se não jogasse também, eu não ia sacar só algumas coisas Tipo, só algumas! Como aquele puzzle da arma Eu quase chorei quando vi Temos inimigos difíceis, aqueles chefes incríveis E a família Buscapé, a melhor família dos videogames da televisão mundial Tem tudo, tem vírus, explosão, é Resident Evil sem tirar e nem pôr Eu nem ia falar de Yakuza Zero Porque eu sei que no final do ano as pessoas vão falar Ei, que jogo é esse? É, eu não sei, Yakuza talvez Era uma série que tava desgastada e só fazia sucesso lá no Japão Toma! Notas altas, vendas boas É o único jogo do mundo que você vai disso? Pra isso Deixa quieto! O jogo tem uma dublagem incrível A localização dele pro ocidente é muito boa Chamaram aquele cara que legendou o Persona Pirata de Playstation 1 Sabe aquele que foi proibido no ocidente? Pra legendar esse jogo Maravilha da SEGA que contrata esses caras indies aí do nada Tô de olho, hein? Tô de olho Maravilha essa máfia de japonês Eu quero mais SEGA Me dá mais SEGA Mas ela deu Ela deu tanta coisa pra fazer em Yakuza Zero Boliche Porrada Karaokê Dança Que o principal mesmo é isso Dei um prêmio pra SEGA A SEGA voltou E sabe quem voltou também? Eles O Japão O Japão explodiu E o RPG japonês morreu mesmo? Não, claro que não Olha isso Tales of Berseria Toma Bandai Namco Eu te amo tanto Pra trazer uma protagonista feminina super forte E personagens que finalmente Eu vou conseguir lembrar o nome Aliás Brasil Valeu por deixar o jogo localizado Com legendas em português brasileiro É sério Esse jogo é muito bom Eu me senti no Playstation 1 Jogando um clássico do gênero Tem piratas Tem mundo aberto pra ser explorado Tem aquele mapinha Sabe? Que você fica As saudades disso E tem dungeons E a musiquinha da entrada então Para Senão eu vou tomar strike Ah Japão 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 Persona Mas o Japão nunca foi tão incrível Colorido Olha esse design Se eu fizesse isso Aposto que ia ficar feio Que combinação maravilhosa De letras Esse jogo é incrível Tem metáforas Tem subconsciente E tem também o waifus Por que não? Essa é a melhor É o único jogo que você pode enfrentar Isso E logo depois Isso aí É uma boa Ir pro encontro com a sua namorada Ou Sei lá Retirar arquivo X na locadora Em 2017 E ganhar pontos de habilidade Ou sei lá Ir comer um hamburgão gigante Ali na esquina Esses japa Pensam em tudo Mesmo A SEGA voltou Eu posso também falar aqui do Japão E de Nio Que conseguiu emular tudo De melhor que Dark Souls tem Era a mais forte do jogo até agora Aí ó Viu? Aí tirou bem mais E agora eu vou matar E eu tô sentindo Tô sentindo galera Do caral... Ele trouxe batalhas com chefes incríveis A exploração Souls-likes Como nunca tinha sido feito antes E não me falem desse jogo E sabe o que é mais legal? Aquela história japonesa Como raramente é feito nos jogos Eu sei que você não tá ligando Mas o Jeff liga E teve tanta coisa do Japão Que eu não joguei Tipo isso Ai que coisa linda E vendeu bem Até o cara falou que vendeu bem Eu tô feliz De verdade Mas sabe o que é que Meu círculo de amigos Não esperava nada? Esses 300 trailers Que liberaram de Horizon Zero Dawn Eu tava de saco cheio Já tava todo mundo de saco cheio Admito Estava enjoado De ver pessoas jogando isso aí Até você jogar Quero caçar esses dinos Eu ficaria caçando esses dinos Pra sempre Você acredita que a galera Do Killzone Que fez esse jogo E ele tem uma história boa também Você acredita nisso? Eu não acreditava Até jogar O melhor disso tudo É que no meio desses nomes gigantescos do ano A gente acha uma pérola desse tipo Ou até desse tipo Hollow Knight Quando ninguém esperava Toma Indie do ano até agora Metroidvania Rápido Lindo Um sistema de progressão incrível E ao mesmo tempo que ele é bizarro Ele é fofo Pode isso Eu nem sabia Olha esses bichinhos Eles são tão nojentos Mas dá vontade de levar todos pra casa Inclusive eu acho que você deve levar pra casa também Porque olha esse preço Tá muito barato Obrigado Steam Obrigado Hollow Knight Obrigado Steam Sherry Sherry? Sherry? Assim ó Metroid Corre a tapa Que tá feio pra você Viu? E falando em Metroid Tá eu sei A Nintendo não liga pra Samus Mas ela linca pro Link Lançaram um videogame até Sweet caceta E com o melhor jogo do ano GOT Game of the Year Pelo que todo mundo tá falando né Eu não joguei ainda Eu joguei um pouquinho lá no meu amigo Mas eu prometo que até final do ano eu vou comprar um Só por causa dele E dele E talvez dele Talvez dele também Eu ainda não joguei Zelda Tanto como eu queria Na verdade teve tanta coisa Que eu não joguei Eu fico até triste Mas esse ano foi bom né Até agora Teve umas coisas Na minha viagem Tiveram coisas inesperadas Algumas que não precisavam Tá aqui Algumas decepcionantes Algumas muito legais No saldo geral Sabe o que? Até Dirty me divertiu Poeira Poeira É Poeira E aí a E3 chega amanhã Ou sei lá quando você vê esse vídeo Então Boa sorte pra nós Boa sorte pra todo mundo Pro nossos bolsos Pro nosso relógio Porque vai ter Vai ter com certeza Vai ter Battletoads Com certeza vai ter Bloodborne 2 Com certeza não vai ter Final Fantasy 7 Haha Square Vai embora Desisto de ti Mas olha isso Ah meu Deus do céu Vem logo E3 Vem logo Oh sim Um agradecimento especial A todo mundo que assistiu o vídeo Até aqui Principalmente A nossos patrões e padrinhos Que ajudam o nosso site Mensalmente a sobreviver Se você quiser ajudar Com o dinheiro Por favor Clique nos links aí embaixo Mas se não quiser Não tem problema Curtindo o vídeo Compartilhando com os seus amigos Nas redes sociais Já nos ajuda bastante E se você não conhece O nosso site Por favor Visite lá E ouça os nossos Podcasts Quinzenais sobre jogos Que saem toda terça-feira Beleza? Eu vou ficando por aqui E tchau E tchau